A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que eu estou na rua? Isabela? Não é o que eu estou. Eu estou na rua. Eu estou na rua. Vou te matar alguma coisa? Desce que eu estou. Tem que comer. A CIDADE NO BRASIL O que é que você tem que fazer?